Música Claudinho, Claudinho, Claudinho Sobe aqui, parceiro, é homem, pô Oh, vê se acabou com o seu tubinho aqui O céu defende a nuvem O vento agitou agora atrás do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se lavou Gostou, mas depois veio a balança E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu A parte de Deus Só você Mas a tira gelou E quem se contou Só você mudou Não me abandonou O ar no medo parou, na água baixou, eu tive a certeza de ser o ar no mar. Vai dar cheiro. Vai dar cheiro. Vai dar cheiro. Ninguém se encontrou, o amor de Deus, não me abandonou. O ar no medo parou, na água baixou, eu tive a certeza de ser o ar no mar. O nosso tempo parece que está perdido, é nessa hora que você vê, quem é parceiro, quem é comigo, quem está contigo, quem é escorreiro, a sua mão de Deus, o da vida, o seu achete do mundo. Isso é o ar no medo parou, então vem apoiar, e quem gosta de mim, não dá um doido apoiar, só eu não, não tem esse doido, ele que eu faço, é o doido. O ar no medo parou, na água baixou, eu tive a certeza de ser o ar no mar. O ar no medo parou, na água gentileira espera, o ar no medo parece uma luz, a luz humanizade se encerra, para ajudar a carregar a nossa cruz. Hoje eu chego ao meu caminho, na hora certa aconteceu por mim, eu não queria chegar sozinha, o ar no ar em alto, se não podem vocês. O ar no medo parou, na água smoother, tem isso morrer, só você ficou, o ar no medo parou, quando o dedo parou, já lá baixou, eu tive a certeza de ser o ar no ar. O que me lemora levou Foi tudo e veio pra passar Onde, jovem, quando, quem abre É o paqueiro, pois, meu alemão É o hora, ó É o hora, ó É o hora de não te abecer É o mesmo tempo E a sófikir Pente de novo, tente de novo Tchau, tchau, tchau Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, boa Ninguém suportou, só você criou Não me abandonou, quando o medo parou A água baixou, eu tive a certeza de ser Na hora que a gente não me espera Uma pintura parece uma luz A luz de uma amizade sincera Nós jogamos a carregar essa cruz Foi tão cheio, foi você que eu morri Na hora que a gente não me socorrer Eu não queria jogar o sábio no barato E aí, não foi em vocês Maratilas, Maratilas, Maratilas Ninguém suportou, só você que eu morri Não me abandonou, quando o medo parou A água baixou, eu tive a certeza de ser Maratilas, Maratilas, Maratilas Ninguém suportou, Maratilas Sobrando a louva, o vento parou E a água passou Tanto que eu te gasto, eu te gasto o seu amor Não é o cara, não é o primeiro Tanto que eu te gasto Lindo